Que a gente possa se dedicar a um endereço que nós vamos dizer bem, para isso, que vai ser passando os quatro grupos e que venha mais quatro anos para aqueles que trabalharam como todos nós e que o povo eleja os melhores, e que o povo é que sabe o que pode acontecer no dia do dia de outubro e que eu gosto de estar aqui de novo, para continuar trabalhando pelo meu município, quando eu nasci, quando eu fui criado e que as pessoas reconheçam todo aquele discurso que eu fiz pelo menos para dar o que melhor eles que é o que eu vou fazer aqui, a questão deles e dar o melhor possível a que você desenvolveu isso para aqueles que vão acontecer de novo também.